Um projeto de lei de iniciativa popular foi entregue nesta quarta-feira ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal. O objetivo é revogar a redação de um artigo da Reforma da Previdência Estadual, aprovado em 2021, que passou a descontar 14% dos salários dos aposentados e pensionistas do Estado. Participaram da entrega a sindicatos do funcionalismo, como Sinjuski e Sinti. Para que esta casa seja sensível a este momento e a gente sabe porque os deputados estão ouvindo no Estado todo a reivindicação, a reclamação e o problema que vem causando na vida de cada um, cada uma, é esse confisco dos 14%. De acordo com o regimento interno, para que um projeto de iniciativa popular seja aceito pelo Parlamento, são necessárias 54.812 assinaturas, o que representa 1% dos eleitores do Estado. No ano passado, o mesmo projeto já havia sido protocolado na Assembleia, porém, o Tribunal Regional Eleitoral validou apenas 38 mil assinaturas. Nós voltamos, retomamos em todas as regionais as 16 mil que estão faltando para legitimar, para validar aqui na casa e no TRE. E por isso, hoje, nós estamos aqui em torno de 100 mil trabalhadores e trabalhadoras da educação aposentadas e aposentados e também da TIVA e as nossas regionais de todo o Estado, das 30 regionais do Estado de Santa Catarina. Ao receber as assinaturas, o presidente do Parlamento, o deputado Mauro de Nadal, explicou o rito de tramitação do projeto e a necessidade de que sejam novamente conferidas as assinaturas, tanto pela Assembleia como pelo TRE. Tendo este aval, o PL segerá o caminho natural das comissões, onde será debatido pelos deputados, sociedade civil e governo do Estado.